E meus crias, tudo certo? Crias das 11 na área e hoje estamos aqui novamente com mais um vídeo Zão insano de Free Fire pra vocês, rapaziada Mano, primeiramente aqui, vamos estar gemando aqui a conta Então, bora pro cofre Já estamos aqui, rapaziada Como vocês podem ver, nós temos aqui o pacote especial de skin de arma, mano Então, bora aqui abrir Vai se nós ganha aqui a chita, né? Ó, vamos apertar aqui no ok E mais os 300 dima Vamos aqui estar abrindo também esse pacotão aqui Lindo Banner Mestre dessa temporada aí atual, né? Mano, vamos estar aqui entrando no evento aqui Do desconto gemado Porque nós vamos estar comprando algumas coisinhas aqui Que vai ser muito importante pra nossas gameplay Já entramos aqui, rapaziada Vamos estar aqui pegando esse conjunto aqui Da calça, né? Que eu achei muito da hora Então, bora aqui sair do evento, rapaziada Bom, rapaziada, já saímos aqui do evento E vamos aqui entrar no menu Royal Porque nós vamos estar aqui girando aqui pra pegar o punho, mano Torre de toques, bora aqui Olha o punho que da hora, rapaziada Vamos estar aqui tentando uma tentativa de 5 aqui, rapaziada Eita, número do WhatsApp Vamos estar aqui, então, rapaziada Girando aqui uma E bora ver o que vai vir Não vem aqui o que é pra vir, né? Mas vamos ver os prêmios secundários Vamos lá, vamos lá, rapaziada Camisetinha rara aí, né? Nós ganhamos Vamos estar aqui, rapaziada Pra nossa terceira tentativa, mano Uuuu Rapaziada, quase, mano Ganhamos aqui um token de nuvem, mano Uuuu Coletamos aqui a caixa, rapaziada E vamos estar aqui pegando o que é necessário Que é mais as caixas, né? Que é coletar pro copo Vamos coletar aqui, né? E vamos ver aqui o que nós vamos ganhar Ó, isso daqui Seleção rápida Consegui uma tentativa Isso tem que vir em alguma coisa legal Ó, uma caixinha aqui Tá perfeito Ótimo Vamos coletar aqui pro cofre E bora sair daqui já Vamos sair aqui, então, rapaziada Já vindo aqui pro desconto de amada Porque ainda tem muita coisa pra nós pegar Bora descer aqui, então, né, rapaziada Vamos estar aqui pegando as caixas que nós precisamos Vamos estar aqui coletando a caixa A caixa do pacote microfone aqui Vamos estar aqui coletando quantas? Vamos pegando cinco de cada, então? Das duas? Isso mesmo Vamos pegar umas cinco aqui Que eu acho que cinco tá bom Depois, se precisar, nós vim aqui e volta Rapaziada Vai tornando um time-lapse aí Rapaziada, já saímos aqui Vamos estar aqui voltando E vamos lá pro punho novamente, mano Vamos estar aqui girando uma vez aqui, rapaziada Gostei, mano Ih, vai vir aqui o token Uh, a caixinha tá perfeito Ótimo Valeu, Garena Vamos estar aqui indo pra torre de tokens Que nós não acabamos por aqui Vamos estar aqui fazendo mais uma tentativa aí De cinco E vamos ver o que nós vamos poder liberar Não vai vir, mano Ah, cria muito punho, rapaziada Nossa, a Garena tá pão dura Garena tá pão dura com a gente, rapaziada Garena pão dura Hashtag Garena pão dura Nossa, não vem, mano Vem, vem de primeira Hum, acabou os diamantes Vamos entrar aqui, né Vai dar uns três giros Mas tá bom, né Ah, isso Não tem o pet, né Esse daí? É Já possui Tá eliminando aqui uma dessas? Uhum A última tentativa, última tentativa Ih, Garena, caramba O que que é isso? Vamos entrar tudo pro copo E é isso Rapaziada, então vamos entrar aqui E eu já volto Rapaziada, vamos entrar entrando aqui no cofre Porque nós temos umas recompensas aqui Não viu nada, mano Os lá embaixo são mais podre, né Digamos assim Não viu nada, mano Vamos entrar aqui abrindo aqui O avatar alfabético Nossa, já tem todas, sabe? Abri cinco de uma vez? Uhum Vai abrindo tudo de uma vez Tudo de uma vez aqui, rapaziada Pra ver se vem E não veio Mano, se você tá Não, isso aqui já tem Então não vou nem abrir Já tem também É um cara chamado Não pegou permanente? Que isso, Garena? Foi trollado aqui, mano Foi trollado, mano Garena ladrão Os caras já tem tudo Rapaziada, o que que é isso? Ah, eu esqueci de falar, né Gente, não tem essa conta aqui De um inscrito Ai, já tem também Vamos entrar aqui abrindo Essa daqui O pacote falante por primeiro, mano Então bora lá Primeira caixa Essa aqui vai um por um Porque essa daqui É a caixa porra, rapaziada Não tem que negar Rapaziada, não veio nada O que que é isso? Vamos entrar aqui Pra segunda caixa, então Rapaziada, o que que é isso? Vamos entrar aqui abrindo os dois Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, mano Foi um trollado Garena Que que é isso? Vamos ver o que tem aqui Pra trocar, então, né Se tem alguma coisa Porque a Garena Foi meio pão dura Quer pegar isso daqui? Pode pegar Vamos pegar aqui Essa caixa de loot aqui Que eu não sei o nome O dono da conta Que pediu a pintura Então vamos pegar aqui Rapaziada Que não tem o que negar Rapaziada Esse foi o vídeo Ficou Ficou curto Ficou longo Mas tamo aí Olha o emotivo Mano Se você gostou do vídeo Se inscreve Deixa o like Valeu a nós E fui Tchau pessoal Tchau